Olá Eduardo Conceição, eu sou o Moisés Rush, aqui de Caruaru, Pernambuco. Eu quero te parabenizar pela memória teledramatúrgica e esse espaço, né, esse canal pra gente poder trocar uma ideia sobre as novelinhas. Valeu, um abraço bem grande! Olá, moleque do canal! Olá, noveleiros de plantão! Eu quero agradecer a chamada do Moisés. Mandou super bem, Moisés. Obrigado pelo seu vídeo. E você é novo por aqui? Inscreva-se no nosso canal, ok? E hoje eu irei falar de uma super produção, tenho certeza que você vai adorar. Hoje a homenageada será a novela Pacto de Sangue. Ambientada em 1870, anos antes da abolição da escravatura, a trama abordava o preconceito racial e a escravidão. A trama contava o drama do juiz José Queiroz Carlos Beleza, rico, viúvo, extremamente conservador. O Queiroz, ele vê seu filho Antônio, Marcelo Serrado, morrer em seus braços logo no primeiro capítulo, após uma emboscada ao fujão Benedito, Tiago Justino. Agonizante, o rapaz pede ao pai que realize seu último desejo, adotar um garoto negro. O vilão reluta a esse pedido, mas ele acaba cedendo e inicia o Pacto de Sangue, título da novela. Essa novela de 1989, você tem lembranças dela, Magda? Claro que lembro, uma produção muito rica, muito bonita, né? É mesmo. Dos anos 80, final já de 80, figurino maravilhoso, a iluminação também. Bom, eu adoro Carlos Beleza, adorei o trabalho dele. E destaque para a deslumbrante Sandra Breia. Ela que fazia uma estrela de cabaré, ela que sempre foi um luxo de artista, tanto na beleza, atuação, é uma atriz que faz muita falta. E a personagem da Sandra Breia, ela exibia os seios em várias cenas de banho, e banhos, inclusive, em meios a pétalas de rosas. Era muito sensual, muito sensual. Fora também que, em pleno horário, dá de 18 horas. Olha só que interessante. A capa do disco é a maravilhosa Zezé Mota. É uma pioneira em ser lançada uma atriz negra na capa da trilha sonora. Aliás, é uma das capas mais lindas com a fotografia da Zezé Mota, que fazia a personagem Maria, uma escrava. Ele fazia o personagem Bento. O Armando Paiva, por onde será que anda? Fizemos um convite para ele, e ele topou. Ele está aqui hoje no canal Memória Telegramatúrgica. Vamos conferir? Alô, Eduardo. Beleza? Alô, galera do canal. O que está falando aqui é Armando Paiva. Fiz parte do elenco de Pacto de Sangue, de 1985. Uma novela que foi uma novela de Regina Braga, dirigida por Erval Rossano. Foi uma novela sensacional. O que eu lembro dessa época? Caramba, difícil. Uma época muito boa. Tinha um elenco sensacional. Carlos de Beleza, Calaca Murat, Rubens de Falco, Iara Cortes, Edwin Luizzi. Gente, uma galera. Isabela Bicalho, Jair Imperiardi, Luiz Guilherme. Uma galera muito boa. Era um clima super leve de se trabalhar. O projeto era para ser todo gravado. Era um projeto novo da Globo. Que era para ser a novela inteiramente gravada, editada. E depois ela ia ao ar. E acabou que esse projeto foi uma novela comum, normal. E aí eu seguia. Foi uma novela sensacional. Mas eu continuei trabalhando. E depois fiz outras. E agora sou fotógrafo aqui no Jornal Dia. Fotógrafo profissional. Quem quiser me acompanha também aí no Instagram. Paiva Foto. Beleza? Valeu, Eduardo. Obrigado pela moral, irmão. Um abraço. E a Sandra Nemberg, a jornalista âncora do jornal Hoje, ela estava na novela Pacto de Sangue. Só que ela também fez outra novela no SBT, Cortina de Vidro. Ela também participou de algumas minisséries. Então, para você nobleiro de plantão que não sabia, pois é. Sandra Nemberg, ela já atuou como atriz. O memorável Leôncio da Escravizaura é o artista querido Rubens de Falco. E ele brilhou como vilão em Pacto de Sangue. Grande ator. Somos fãs na mesa, Magda. Ah, eu adoro, né? Não tem como falar. Fica redundante. Fica redundante. Nossa, essa mulher também adora tudo. Mas, gente, eu falei o quê? Se o ator é bom... Pois é. E eu sei que... O cara, o que der para ele, ele faz... As antigas, eu acabo perguntando mesmo para a diretora. Isso porque ele me chamou de velha por tabela. Mas tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu assisti realmente coisas ótimas no meu tempo. E ele era o pai da Sandra Nemberg, que fazia a personagem Celeste. Um casamento arranjado, né? Ele queria arrumar para ela. Pacto de Sangue foi a primeira novela da Globo a ser exibida com todos os seus capítulos já gravados. Escrita por Regina Braga e Sérgio Marques, direção Erval Rossano. Apesar de ter sido uma obra fechada, a abertura da trama mudou no meio da história. Foram duas aberturas, né? A maravilhosa Ruth de Souza, ela fazia Mãe Quintinha, grande atriz. Temos uma fotografia dela nessa época. O Otton Bastos, ele também brilhou, o impacto de sangue. A Esther Góes e o ator Edwin Luizzi. Fora também, a Carla Camuratti, querida de vários noveleiros, ela fazia a professora Aimée. E ela estava super linda na história. É uma atriz que faz falta. E o noveleiro Lucas Paixão, ele mandou um recadinho para nós e iremos mostrar no finalzinho desse vídeo. Bom, gente, vocês curtiram o especial de hoje? Espero que sim, falei de uma novela muito antiga. E se você é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se. E é fácil encontrar eu, Eduardo Conceição, e a Magda Miranda, diretora, nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, ok? Beijos noveleiros! Edu, olá a todos que acompanham o canal Memória Teledramatúrgica. Meu nome é Lucas Paixão, falo aqui da cidade de Morungaba, interior de São Paulo, e vim parabenizar pelo excelente trabalho, por fazer a gente reviver os bons momentos da TV brasileira, nos fazer sentir aquela nostalgia, rever os atores e os seus trabalhos. Parabéns, sucesso sempre. Continue brilhando e fazendo a gente sorrir e se emocionar também. Um beijo grande para vocês. Sucesso sempre. Tchau. Tchau. Tchau.